É, aqui com ele eu vou roubar, viu, mano? De 0 a 10, presidente Bolsonaro. 0 a 10? Olha, rapaz. Se não quiser falar também, não precisa falar nada, porque às vezes a pessoa não quer se posicionar também. Não, não, eu sabe que agora... Se fica à vontade, estou dizendo que... Tem três coisas que eu não discuto. Política, futebol e religião. Ah, estou dizendo... É... Se não quiser responder, também não respondo. Porque a pessoa fala... É... Depende da nota que você for dar, as pessoas... Eu prefiro... Essa eu pulo. Pula, né? Aí vão dizer que eu... Que vou fazer que nem falaram com... Fizeram com a menina lá. Fizeram a 10, Lula. Não, não. Como fizeram com a menina. Aí pula. Não, não, pulo também, lógico. Não, mano. Eu estou rindo aqui. Não, não. Política, eu pulo. Eu estou rindo aqui, sabe por quê? Eu estou rindo. Porque eu estou de velha. Dá um close no malandro. Dá um close no malandro. Você viu o que fizer com a Juliana Paz? Coitado. A menina falou... É. Quer dizer, então hoje em dia... Por isso que eu prefiro... Se você se posiciona, você não posiciona. Por isso que eu falei. Se quiser responder, responde. Se quiser, eu responde. Porque... Eu também pulo. É. O presidente Fernando Collor, 0 a 10... Eu pulo. Também pulo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri